EcoBoost, uma associação das palavras economia e potência, Boost em inglês, dá o nome ao novo motor 1.0 da Ford. Este pequeno coração do veículo pesa apenas 23 kg, tem dimensões mínimas, mas uma potência de 125 cv, a maior da categoria. Ele equivale a um motor 1.6, mas com a economia de combustível e emissões de um motor 1.0. Esses benefícios são garantidos pela tecnologia EcoBoost da Ford, que une três soluções mecânicas de última geração compartilhadas, turbo compressor, injeção direta de combustível e comando de válvulas variável, tudo isso montado num bloco compacto de três cilindros. Eleito três vezes Motor Internacional do Ano pela imprensa de 35 países, o motor EcoBoost 1.0 Turbo vai equipar uma das versões do New Fiesta a partir de julho no mercado brasileiro. O anúncio foi feito durante o encontro com jornalistas e blogueiros num evento em São Paulo. De acordo com os testes feitos no Brasil, esse motor pode propiciar, em relação aos convencionais, uma economia de combustível de até 20%, além de reduzir em até 15% as emissões de CO2. É considerado o estado da arte em motores 1.0 porque também oferece desempenho forte e suave, sem o chamado turbo lag, o tempo de resposta comum aos turbos convencionais. A tecnologia EcoBoost é o que há de mais avançado nessa categoria de motores. Quando nós falamos de EcoBoost na Ford, na verdade nós estamos falando de inovação. É um motor que tem uma tecnologia que ganhou muitos prêmios, mas acima de tudo é um motor que gerou mais de 275 patentes no mundo inteiro. E isso é fundamental porque no momento em que vivemos de grande inovação no mundo todo, o que os consumidores querem é que nós entreguemos aquilo que era incompatível na tecnologia de ontem e que passe a ser compatível hoje. Isso significa, na questão dos motores, desempenho, mas com eficiência energética. Desempenho, mas com melhores emissões, um motor que seja mais verde e que ajude o meio ambiente. E isso é o que o nosso EcoBoost faz. Esta tecnologia, na verdade, se aplica a vários diferentes segmentos de produtos. Um deles, muito conhecido hoje, é o nosso GT. O GT é um carro de alta performance, de série limitada e que está também competindo em Le Mans. E esta tecnologia também se aplica ao veículo para o consumidor. O consumidor normal, aquele que quer desempenho, aceleração, mas também quer economia, silêncio e baixa vibração. Por isso, a melhor maneira de descrever EcoBoost na Ford, essa tecnologia que estamos trazendo para o Brasil, é inovação. Uma inovação constante e que também nos ajuda a trabalhar esse novo regime automotivo chamado Inovar Auto, aqui no Brasil, e que este motor vai trazer grande contribuição. A Ford oferece no mundo motores EcoBoost de variada cilindrada e potência. São encontrados em modelos compactos, como o Fiesta, até os esportivos Mustang e GT, além das picapes. Até o ano 2020, a Ford espera produzir 20 milhões de motores EcoBoost. É uma tecnologia em constante evolução, que tem nas pistas de competição importantes laboratórios, como o Le Mans, na França, onde o GT com o motor EcoBoost vai correr em junho. Do motor 1.0 litro ao potente V6 de 3.5 litros, equivalente a um 12 cilindros, a tecnologia EcoBoost representa o maior avanço na categoria de motores com turbo compressor. Já presente no Brasil no Fusion 2.0 Turbo, ela é uma referência da atual tendência de downsizing, de redução do tamanho dos motores para o aumento da eficiência. Com turbo compressor ou aspirados naturalmente, os motores Ford oferecem uma ampla gama de aplicações no Brasil.